Faz total diferença, cara, você fazer alguma coisa com propósito, faz total diferença. Eu, eu, e com a X-Brander não foi diferente, né? Então, eu sempre tive uma crença, assim, inabalável em pessoas visionárias, inovadores, líderes, sabe? Sonhadores que não, não veem esse mundo aqui, não apenas como ele é, mas como ele poderia ser. E eu sempre acreditei naquelas pessoas que têm coragem de seguir a sua paixão, mudar o futuro, deixar um legado e não apenas só construir um negócio. E eu chamo essas pessoas de branders, né? Que vem do inglês, da brand, do nome, que significa marca, mas aqueles que querem deixar uma marca, um legado. Que são esses empreendedores que desejam multiplicar resultados, que vêm além do lucro, que buscam impactar a vida das pessoas e fazer uma diferença duradoura. E foi por isso que eu pensei, cara, eu tenho uma missão de trazer muito mais coisas pra essas pessoas, sabe? Ajudar essas pessoas com ferramentas, empoderando, trazendo inspiração a esses visionários, pra que eles possam transformar suas visões em realidade. E é aqui que nasce a X-Brander, que é muito mais do que uma plataforma, né? Ela é um catalisador pra essa mudança. A gente fornece ali, cara, um ecossistema inteiro, onde ideias podem florescer, onde inovação encontra execução. E, assim, cada pedacinho ali, cara, cada função é projetada pra amplificar esse impacto. Desde a criação de websites, até o gerenciamento avançado de relacionamento com clientes ali no CRM, cada aspecto da X-Brander é criado pra que você possa focar naquilo que realmente importa, que é a sua missão, a sua paixão, o seu legado. E é uma chance, cara, desses Branders se destacarem um mundo ruidoso, de ser ouvido em meio ao caos. É onde sua voz se torna cada vez mais forte, sua marca mais brilhante e seu impacto imensurável. E não é apenas só sobre construir um negócio, sabe? Muito se fala nisso, mas é construir um futuro. É criar algo que ressoa, sabe? Que traz inspiração, que inspira outras pessoas também, que perdura ao longo do tempo. Para aqueles que estão prontos pra pensarem, serem diferentes, pra liderar com propósito, e pra criar algo verdadeiramente extraordinário, a X-Brander está aqui pra transformar exatamente esse sonho mais ousado em realidade.